Olá pessoal, tudo bem com vocês? O programa da Tamir está chegando mais uma vez diretamente o segundo simpósio internacional. Eu vou entrevistar mais pessoas, vou conversar com mais profissionais que aqui se encontram e eu vou passando para vocês. Aqui nós estamos fazendo matéria já há horas, começamos ontem, então vocês irão acompanhar muitos bate-papo. Eu vou para o Apoio Cultural e volto já já com o entrevistado. Oi gente, eu sou Ana Castela e eu vim contar que está chegando a promoção Poupança Premiada Sicredi 2024. Minha filha não esquece de guardar dinheiro A Bipopança no Sicredi que é premiado Tem sorteio semanais durante o ano inteiro E no final do ano sempre é uma boada Minha filha não esquece de guardar dinheiro Para participar é simples, depositou, ganhou o cupom da sorte para concorrer. Faça como eu, bora poupar. Eu já estou com o Paulo Orso, ele é engenheiro agrônomo, presidente do Sindicato Rural aqui de Cascavel. Amigo de longa data. Eu acho que já fazia uns 15 anos que a gente não se via. Agora a gente está se vendo de novo, né? Daí a gente fica se perguntando, nossa, você continua lindo. E aí ele diz, são seus olhos, porque não é assim, nem com Photoshop. É verdade, sem Photoshop. Mas é muito gostoso a gente poder, eu estou reencontrando amigos de longa data. Eu já estou fora de Cascavel, né, há 18 anos, mas é muito bom quando tem eventos e que a gente encontre os amigos. Paulo, que maravilha esse segundo simpósio internacional de agro e câncer. Daí muitas pessoas ficam se perguntando assim, mas agro e câncer? O que que tem a ver agro e câncer? Eu já entrevistei vários doutores, cada um tem a sua explicação. E você que é tão ligado, e você é engenheiro agrônomo, o que que você tem para falar sobre o assunto? Eu digo que é uma felicidade enorme nós estar participando aqui, e revendo os amigos, né, de longa data, como você diz. Mas foi ontem, foi ontem, foi ontem. Mas esse, o segundo simpósio, na verdade, ele traz uma oportunidade para nós desmistificar, desculpe, para nós desmistificar bastante informações que vem, não é errada, talvez mal expressada, de pessoas que não conhecem ao fundo o que é, o que não é e como pode ser. Então eu digo assim, esses são realmente os plenários e o momento ideal da gente debater com especialistas, como você já está entrevistando uma série deles, demonstrando que muita coisa do que se diz não é verdade, assim como muita coisa que se diz é muitos mitos e muitas verdades. E eu digo para você, hoje, se nós fizermos uma linha de tempo de 20 anos, 30 anos, como o Sistema de Federação da Agricultura, Sindicatos, Senar, principalmente, vem trabalhando, você vai ver o progresso da tecnologia, da inovação, da oportunidade. E hoje, o que ontem era um risco enorme, quando a gente olhava para o aplicador, via a questão do defensivo, e ele dizia que não tinha problema, o quanto nós precisávamos capacitá-lo, e mostrar, informar, para que ele tivesse a prevenção. Hoje eu posso dizer que hoje é totalmente o contrário. Nós temos a oportunidade de dizer, o agro está na linha de frente. Do combate e na prevenção. Na prevenção. Nós somos a força grande da prevenção, na comunicação, na capacitação, e por que não dizer, na produção dos alimentos saudáveis que vêm. Como essa palestra que acabamos de ouvir. Quer dizer, o que era um mito, passa a ser praticamente um remédio. Então você veja a diferença disso. E essas são as oportunidades de a gente desmistificar e trazer a informação correta, para que ela seja disseminada, para que o produtor possa absorver isso tudo, levar para a sua propriedade, e melhorar ainda mais o que hoje já está muito bom. E é verdade. Entrevistando um doutor oncologista, ontem à noite, eu estava esperando, eu estava pegando todo mundo a laço no hotel, ontem, cada um que entrava, eu pegava. Gente, tem que fazer assim, né? É a oportunidade. E daí nós estávamos falando, e discutimos um assunto sobre o café. Muita gente acha que o café é cancerígeno. E daí ele deu uma lição para nós de café. Pois é. Você gosta de café? Eu adoro o café. Eu adoro. Eu adoro o café. E depois do que eu ouvi também falar sobre o café, vou continuar com o café sem dúvida nenhuma. Acho que não só você, não só eu. Pois é. Às vezes a gente chega a dizer, não, preciso me controlar um pouquinho de tanto café. Eu vejo que não é assim. Nós podemos continuar tomando café. Um bom café faz muito bem. Pode tomar. Não estou fazendo propaganda de café, não sou produtor de café. Mas você veja que... Ele é produtor de soja. É. Nós temos soja, milho, leite, que também é um alimento... Queijo. Queijo, essas questões todas. Nós temos o frango, também cheio de mitos por aí, cheio de coisas. E tudo isso... Isso, e que não existe hormônio. Na verdade, são indivíduos escolhidos conforme o desenvolvimento genético natural. E aí é que você faz a grande diferença. Isso tudo é ciência. E é isso que nós estamos discutindo aqui. Ciência. Tirar os mitos. Tirar o que nós temos de informação conturbada. E passar uma informação correta. Nós temos, dentro da agricultura, nós fazemos plantas medicinais. Nós temos... O tomate é um remédio. Uma delícia. O brócolis é um remédio. Tudo isso são... O quê? Antioxidantes, também, dentro disso. E faz um bem danado, como o café. Então, aprendi mais uma hoje, da questão do café. E digo, O agro, na verdade, ele é um forte amigo da prevenção, não só do câncer, mas em todas, porque nós estamos com o produtor rural muito exposto. Tem a exposição do sol, tem a exposição do produto químico, tem a exposição de uma série de coisas. Agora, se a gente fazer a informação correta, ensiná-lo a fazer o que hoje ele já faz diferente, nós podemos ainda minimizar muito mais, o que hoje já é praticamente muito pouco. Verdade. Um dia nós faremos uma matéria bem interessante a respeito do agro, tá? Eu vou ter esse maior prazer aí de poder estar conversando com você um pouquinho mais, Paulo Orson. Estamos à disposição. Eu vou te deixar a vontade, deixar um recadinho para o pessoal que está aí te acompanhando. Olha, eu quero dizer que essa é uma oportunidade que a gente, você veja, é uma oportunidade ímpar. Nós não damos valor para, às vezes, pequenas coisas que são extremamente importantes, como um simpósio desses. O conhecimento, a informação correta, não o do boteco, não aquela da rua, mas com especialistas, com suas... Não perca mais um evento desses. Venha sempre, porque isso traz conhecimento, traz a prevenção e traz o cuidado com a tua saúde, com a minha e com a dela. Tá bom? Um forte abraço. Aposte no agro. O agro não para e ele é a linha da frente no combate e na prevenção. Aí vocês acompanharam mais um entrevistado do programa da Tamires. Eu vou para o apoio cultural em nome de Cooperativa Secrede Quem Coopera Cresce. A nossa cooperativa é a Vale do Pequeria BCD Paraná, São Paulo. Doutor Augusto Legnani Neto fazendo a diferença no programa da Tamires. Eu vou para o apoio. Volto já. Tchê, CTG Rincão dos Chetás te convida para a 5ª Costela ao Fogo de Chão. Já tradicional no dia 1º de maio, a partir do meio-dia, no Parque de Exposições de Humarama. Apenas 50 pila por pessoa. E à tarde, uma domingueira, uma canuda para dançar umas quantas vaneiras com o grupo Cantor Tchê. Então não perca essa oportunidade. 5ª Costela ao Fogo de Chão do CTG Rincão dos Chetás. Você sabia que com apenas R$ 100,00 você já participa da poupança premiada no Secrede? É isso mesmo. Você concorre a prêmios de R$ 5.000,00 por semana, R$ 0,5 milhão em outubro e R$ 1 milhão em dezembro. Com apenas R$ 100,00 você vai participar de mais de R$ 2,5 milhões em prêmios. Isso mesmo. Vem com a gente. Pessoal, eu estou num ambiente bastante interessante. Nós estamos falando sobre agro, nós estamos falando sobre o câncer. E eu vou conversar agora com a Simone Braga Cortes. Ela é presidente, voluntária da Associação Amor em Fio, uma ONG. E ela estará falando um pouquinho a respeito para vocês, como que funciona tudo isso. Tudo bem? Tudo bem. Obrigada pelo convite. Então, hoje nós temos a Associação Amor em Fio, nós iniciamos esse trabalho com a produção de perucas de cabelo. Por isso que era Amor em Fio de Cabelo. De lá para cá, nós tivemos os turbantes, os lenços e toda a linha de apoio para as mulheres em tratamento de câncer. Próteses mamárias, entre outros itens. Depois vieram as bolsas de diurese, que é para aquele paciente que tira o intestino e a bexiga. Em 2018, nós iniciamos o Amor em Fio Kids. E hoje, nós atendemos aí a nível nacional, em mais de 21 estados brasileiros, com todos os materiais de apoio que um paciente precisa. Bonecos, perucas, lencinhos, tudo feito com muito carinho pelas nossas voluntárias. Verdade. Agora, o que que levou vocês a fazer isso? Vocês, a gente sempre faz, às vezes nós começamos a fazer algo porque aquilo nos tocou. E eu vou começar a me movimentar, vamos entrar em ação, arruma uma equipe, mulheres voluntárias e as coisas acontecem. Sim, eu sou paciente de câncer, já tive câncer bilateral, né? Então, eu sei exatamente o que as mulheres precisam dentro de um tratamento de câncer de mama. Mas, obviamente, que a nossa associação acabou indo para outros tipos de cânceres, né? Então, eu sei exatamente o valor de uma peruca, a diferença que uma peruca faz na vida de uma pessoa que precisa voltar à sua zona de trabalho após um câncer. Ou aquela pessoa, mesmo que precisa ir na formatura de um filho, ou num evento social, e ela não tem, muitas vezes, recurso para comprar uma peruca. Então, a gente sabe a importância do nosso trabalho. E nos hospitais recebemos depoimentos diários de mães que recebem os nossos produtos e a alegria dessas crianças, ao receber uma bonequinha, ao receber um carinho vindo de outro lugar, né? Através das mãos aí das nossas voluntárias. Então, é um trabalho muito mais, vamos dizer assim, digno para nós que fazemos, do que para aquele que recebe. Porque a gente tem, assim, um amor que a gente recebe todos os dias, mesmo que em forma de fios, né? É verdade, principalmente que a gente já teve a experiência também, né? De passou, já passou pela doença, se tratou, se curou, graças a Deus, isso é muito bom. Mas eu fico muito feliz e prazer em te conhecê-lo. E sucesso, né? Com a ONG de vocês. Obrigada, eu vou deixar o nosso contato, caso alguém precise de outra cidade, é no Instagram, Projeto Amor em Fios, e no Facebook também. Deixa lá a sua mensagem, nós costumamos responder no mesmo dia, no máximo no outro dia. Então, você que está em outra cidade, que tem uma amiga, uma pessoa, que precise de um turbante, de um lenço, a gente encaminha para o Brasil inteiro. É só entrar em contato e deixar o nosso recadinho aí, que a gente vai atender com o maior prazer. Que Jesus abençoe a sua vida e parabéns pelo projeto. Obrigada, que assim seja. Gente, é tão prazeroso poder falar sobre o agro. E me entristece muito quando a gente vê pessoas de alto escalão falando mal do agro, né? Mas como eu falei com o doutor Ricardo Caponeiro Ando, nós estamos aqui para falar mal do governo. Mas isso me chateia. Porque tudo que você faz na tua vida, o que você come, o que você veste, gente, é tudo agro. E eu tenho uma felicidade muito grande poder falar de agro. E agora, eu estou com uma mulher que é entendida do agro, Maria Beatriz Orso. Ela é esposa do Paulo Orso, aqui de Cascavel, que é bastante conhecido. E ela também é. Ela é presidente da Comissão Feminina do Sindicato Rural de Cascavel. E ela está com o instante dela montadinho aqui, toda preparada. Tudo bem contigo? Como vai você? Tudo bem. Muito obrigada pela oportunidade. É uma honra para mim estar falando com você. Sobre o agro, principalmente? Principalmente sobre o agro. Verdade. Vamos falar um pouquinho por que você hoje é a presidente. O que levou você a se engajar tanto, a se envolver tanto com o agro? Bem que o teu esposo também é ligado. Eu, na verdade, conheci o agro através do casamento. A minha família era da indústria, então eu não sabia nada de agro. Mas quando eu casei, eu vim para cá. E meu marido é engenheiro agrônomo, sempre trabalhou com agro. E aos poucos eu fui conhecendo e me apaixonando. É apaixonante, não é? É apaixonante. É apaixonante. Tudo que vem você saber que tudo, tudo que você toca vem do agro, emociona a gente até. Mas é verdade. Se chega o leite na mesa é agro. Se chega o café é agro. Se chega o... Tudo que chega na sua mesa, tudo. Nós respiramos agro. Agora, o que me chamou muito a atenção, claro, aconteceu o primeiro simpósio internacional em Foz, né? O primeiro. Eu não estava lá ainda. Mas o segundo está acontecendo na nossa cidade de Cascavel. É interessante. O agro e o câncer junto. O que você teria para falar sobre o assunto? Com certeza. Eu acho que a Lu foi muito sábia quando pensou nessa junção do agro e o câncer. Primeiro porque independente de qualquer setor que a gente trabalhe, a prevenção é muito importante. O câncer não dá só num setor ou no outro. O câncer dá em todo mundo. Então a gente tem que estar sempre atento e sempre nos prevenindo. Mas a questão do agro e o câncer é porque tem muita coisa, tem muito tabu nisso, né? De falar que os nossos defensivos podem causar câncer, que o tipo de trabalho que nós fazemos pode trazer câncer de pele. E a gente está aqui para desmistificar isso, para mostrar que nós trabalhamos sim com muita prevenção, que os nossos alimentos saem com muita qualidade e que o agro não tem nada a ver com o câncer. Pelo contrário, o agro trabalha, o agro luta pela saúde das pessoas através do alimento e da sustentabilidade com a qual nós trabalhamos. E é verdade. Bom, fiquei muito feliz em vê-la e poder falar um pouquinho sobre o agro e principalmente, é claro, quando as mulheres todas estão envolvidas na situação. Deixa um recadinho para o pessoal que está aí acompanhando o nosso bate-papo. Eu gostaria de dizer que quem ainda não conseguiu chegar, não soube do evento e que está sabendo através de nós aqui agora, há tempo ainda, venham participar. É muito importante. Os palestrantes são pessoas renomadas que estão vindo de fora para nos prestigiar. E se não deu essa vez, vem ano que vem. Vem ano que vem. Nós sabemos onde será, né? Aos poucos a gente vai conseguindo mostrar esse trabalho tão importante que a luta fazendo em defesa do câncer e em favor ao agro. E é verdade. Que Jesus abençoe a sua vida. Amém, todos nós. Amém. Eu vou para o Apoio Cultural e eu volto já já com vocês. Você sabia que com apenas R$ 100, você já participa da poupança premiada no Cicred? É isso mesmo. Você concorre a prêmios de R$ 5 mil por semana, R$ 0,5 mil em outubro e R$ 1 mil em dezembro. Com apenas R$ 100, você vai participar de mais de R$ 2,5 milhões em prêmios. Isso mesmo, vem com a gente. Agora nós vamos falar com a Nelly Antunes, assessora Unicam, lá de Foz do Iguaçu. Claro, eu sou de lá, nós temos que falar com alguém lá de Foz do Iguaçu, né? Para falar um pouquinho também a respeito. Olha só, gente, a União Iguaçuense de Apoio a Pessoas com Câncer. Nelly, fala um pouquinho a respeito dessa Unicam. Então, a Unicam atua em Foz do Iguaçu como casa de apoio e também casa de apoio ao paciente oncológico, auxiliando ali com suplementação, com ajuda social, através da nossa assistente social. E também a gente tem um advogado, né, que é assessoria jurídica, né, ele é voluntário, né, precisa. Paciente oncológico sempre tem muito direito, mas na hora de requerer um, tem toda uma burocracia. E a Unicam está com esse trabalho desde 2010. De 2014 para frente, a Unicam assumiu a casa apoio, junto com o hospital Costa Cavalcante. Na casa de apoio, a gente recebe pacientes da nona regional, que vão para Foz do Iguaçu para fazer o seu tratamento oncológico. Então, assim, a casa oferece café da manhã, lanche, almoço, né, e as pessoas ficam lá na casa esperando os seus respectivos transportes para voltar para o seu município, né, de origem. Então, assim, o trabalho da Unicam é todo voluntário, todo através de doação, né, todo... A Unicam faz um trabalho de telemarketing também, né, para as doações. E, assim, não temos ajuda governamental, então é um trabalho feito ali... Formiguinha. Formiguinha, no qual a gente arrecada ali, né, ajuda e está repassando. A gente passa aquela suplementação, que a pessoa que está com a sonda parental acaba usando. E ajudamos, assim, com sença básica, toda ajuda que é possível ali naquele primeiro momento, até conseguir encaminhar a pessoa para os órgãos competentes. As pessoas ficam mais confortáveis sabendo que tem uma casa de apoio, né, que estão ali, dando um suporte especial que elas precisam. Com certeza. A casa de apoio de Foz já possui o serviço de pernoite também. Pessoas que são de longe, né, que precisam ficar a semana toda em Foz para radioterapia, acabam ficando na Unicam, daí tem janta, todo o serviço de apoio mesmo. Aqui em Cascavel, a Unicam, né, tem todo esse serviço de casa de apoio, mas ainda não temos o pernoite, né, logo, né, que pretendemos ter, sim, com certeza. Sim. Algo mais que você queira deixar aí para o pessoal que está acompanhando o nosso bate-papo? Então, assim, reforçar que a Unicam vive totalmente da doação da comunidade, né, e se as pessoas quiserem estar indo visitar a Unicam ali na Avenida Gramado, 741, próximo, do lado do Banco de Leite, né, são todas bem-vindas para estar conhecendo a instituição, e, assim, de repente, se interessar em estar nos ajudando, né, contribuindo com a sua doação, que é sempre bem-vinda, né? Com certeza, sempre as doações são bem-vindas. Que Deus abençoe a sua vida, muita saúde para você. Ah, muito obrigada. Eu já estou com o Aref Murredini, ele que é radio-oncologista do estado de São Paulo e responsável pelo Moça Bonita. Tudo bem, doutor? Bom dia. Bom dia, bom dia, tudo bem? Tenho o maior prazer aí de falar com vocês. Eu sou radio-oncologista, ou radioterapeuta, né, então a gente dá assessor de radioterapia em vários locais do Brasil, inclusive em Cascavel nós estamos aqui no SEONC, já há algum tempo aí, ajudando o pessoal. Mas, assim, esse é um projeto que a gente sempre sonhava, que é o Agro no Combate ao Câncer. Então, isso nos transformou e a gente integrou justamente duas grandes forças no Brasil, o Agro, que hoje movimenta o Brasil, e a importância da prevenção ao Câncer. Eu fiquei curiosa quando colocaram Câncer e Agro. Por que este tema? Muito bem. Existiu o conceito sempre, será que os agrotóxicos, a alimentação hoje, poderia causar Câncer? Estudos mais precisam ser feitos. Até ora, não tem nada muito bem claro em relação a isso. Então, por isso que esses estudos têm que evidenciar e, de qualquer forma, em virtude disso, o Agro chamou a atenção. Já que existe esse vínculo, se acha que realmente há, então vamos fazer algo que a gente consiga fazer a prevenção. Prevenção é tudo hoje dentro da oncologia. E é verdade. O senhor atende em que lugar no estado de São Paulo? Hoje nós estamos, assim, no estado de São Paulo, na cidade capital de São Paulo mesmo, certo? E a gente atende aqui, principalmente, aqui em Cascavel, no Seon, que como outros lugares aí, Mato Grosso do Sul, a gente acaba realmente dando assessoria em vários locais do país. Olha só que orgulho para nós ter uma pessoa renomada aqui na nossa cidade de Cascavel, né, gente? Isso é muito bom e nos dá mais segurança ainda, porque traz muitos conhecimentos. A gente fica à disposição sempre para orientar, né, orientar. Aqui você vê que a participação, o que me traz um orgulho é a Cascavel, que aqui você tem integração, tanto dos grandes nomes da oncologia aqui, os hospitais como o Seon, que é o Opecan e o Coop estão juntos. Essa integração nunca vista, hoje é vista aqui em Cascavel. E hoje, inclusive, eu estava escutando, se você juntar todas as instituições de oncologia, de câncer, em Cascavel, hoje Cascavel é a primeira cidade do Brasil em tratamento. Olha só, sério, viu, gente? Ficaram sabendo agora. Doutora, eu vou te deixar à vontade para você deixar aí o teu recadinho final, porque já vão te chamar para a palestra. A gente sempre orienta que todos, não importa se você está no agro, se você está na sua indústria, o comércio, a prevenção, ela é sempre importante. Então, eu sempre oriento homens, procure sempre urologista, próstata, eu acho que é importante você ter essa noção, mulheres, principalmente câncer de mama, câncer de tiroides. Então, assim, procurem sempre o seu médico de confiança para ele te orientar e façam os exames, realmente, anualmente, para detectar o quanto antes. Por quê? Câncer detectado, inicialmente, é altamente curável. É verdade, falou tudo. Doutora Aref, que Jesus abençoe grandemente. Ah, bem, eu fico à disposição sempre. Eu vou para o Apoio Cultural e eu volto já, já com vocês. Oi, gente, eu sou a Ana Castela e eu vim contar que está chegando a promoção Poupança Premiada Cicredi 2024. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Abre poupança no Cicredi que é premiado. Tem sorteio sem anais durante o ano inteiro. E no final do ano sempre é uma boada. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Para participar, é simples. Depositou, ganhou o cupom da sorte para concorrer. Faça como eu, bora poupar. E o programa da Tamir chega ao final mais uma vez. Obrigada pelo carinho e atenção de vocês. Vamos ver se eu consigo conversar com mais pessoas, mais profissionais, que se encontram no segundo simpósio internacional, aqui na cidade de Cascavel, que é o segundo simpósio, gente, muito importante, que envolve câncer e agro. Beijos, abraços, que Deus abençoe a todos. Eu volto a qualquer momento com muito mais informação para você. Beijos. Tchau, tchau.